Filias Fogg, um cavaleiro londrino de hábitos meticulosos, contrata como seu criado Fura Vidas, um francês que teve uma variedade de empregos, mas agora busca uma vida tranquila. Depois de ler no jornal que uma nova ferrovia na Índia tornou teoricamente possível viajar ao redor do mundo em 80 dias, Fogg aposta com seus companheiros no Reform Club, que ele fará essa jornada em 80 dias ou menos. A aposta é para a quantia de 20 mil libras esterlinas, metade de sua fortuna. Naquela noite, Fogg e seu criado, embarcam em um trem com destino ao sul da Europa, e de lá, um navio para Suez, na África para começar sua jornada. Pouco antes da partida de Fogg, alguém que se assemelhava a ele, roubaram banco, e a súbita saída de Fogg levou o quartel-general da polícia a acreditar que ele era o ladrão de bancos. Assim, um detetive, o Sr. Fex, é enviado para aguardar o barco da Mongólia, no qual Fogg e seu criado estão viajando. O detetive fez amizade com Fura Vidas, e, depois de saber que eles partirão para a Índia, ele compra uma passagem e se junta a eles, à espera de um mandado de prisão para filhas Fogg, a fim de garantir uma recompensa oferecida pela polícia inglesa. Durante as poucas horas que antecederam a sua partida planejada para a Índia, Fura Vidas visita um templo hindu sem saber que os cristãos são proibidos de entrar, e que os sapatos não devem ser usados lá dentro. Ele é espancado por religiosos enfurecidos, e mal consegue chegar à estação de trem a tempo. O trem viaja pela Índia até parar numa aldeia. Fogg descobre que, ao contrário do que foi divulgado pela imprensa britânica, a ferrovia está a 81 quilômetros da conclusão, e os passageiros precisam encontrar seu próprio caminho para retomar a viagem de trem. Fogg compra um elefante e contrata um homem como motorista e bia de elefantes. Mais tarde, encontra um grupo de pessoas se preparando para o sacrifício de uma viúva na pira funerária de seu marido. Fogg decide que eles devem resgatar a jovem viúva. Fura Vidas se disfarça com o corpo do rajá morto e assim que a pira é acesa, ele se levanta, agarra a viúva e foge antes que o estratagema seja descoberto. Eles chegam à estação ferroviária e continuam sua jornada. Lá, Fogg e Fura Vidas são presos e condenados à prisão por causa da incursão de Fura Vidas no templo hindu. O imperturbável Fogg paga fiança por eles e acompanhado pela viúva Oda, eles embarcam em um barco para Hong Kong. O detetive, que esperava que as sentenças os mantivesse na Índia por tempo suficiente para que o mandado chegasse, joutou-se a eles. Em Hong Kong, Fura Vidas tenta garantir as passagens de um barco para o Japão e descobre que sua partida foi remarcada para aquela noite. Desesperado para manter Fogg em Hong Kong até o mandado chegar, o detetive diz a Fura Vidas o porquê dele está seguindo Fogg e se oferece pagá-lo para ajudar a retardar a partida de Fogg. Quando Fura Vidas se recusa, o detetive o entorpece com ópio, impedindo-o de reencontrar Fogg. Como resultado, Fogg perde o barco. No entanto, Fogg encontra outro barco que os levará para Shanghai, e ele, a Oda e o detetive partem. Nesse meio tempo, Fura Vidas consegue cambalear para o navio para Yokohama. Fura Vidas chega a Yokohama sem dinheiro e não faz ideia de onde Fogg está. Ele se junta a um circo itinerante, onde Fogg, tendo pegado o navio a vapor de Yokohama vindo de Shanghai, o encontra a tempo de todos, incluindo o detetive, embarcar no vapor que os levará a São Francisco. Como a Grã-Bretanha não tem jurisdição nos Estados Unidos, o detetive agora está tão ansioso quanto o resto deles para levar Fogg de volta a Inglaterra rapidamente. O grupo embarca em um trem com destino a Nova York. A viagem de trem continua mais ou menos sem intercorrências até chegar a uma cidade, onde um sinaleiro lhes diz que a ponte suspensa está muito dilapidada para suportar o peso de um trem. No entanto, o engenheiro acredita que pode ser possível atravessar a ponte com segurança, indo em alta velocidade, e o plano funciona, com a ponte desmoronando assim que o trem chega ao outro lado. Em Nebraska, o trem é atacado por uma tribo de índios, que estão prestes a vencer a batalha quando Furavidas consegue desacoplar o trem, e os soldados ali afugentados assustam os índios. No entanto, os índios capturam Furavidas e dois outros passageiros. Fogg vai em seu auxílio com um grupo de soldados, mas o trem parte sem eles. Usando um trem na vela, Fogg e os outros viajam sobre a neve chegando a tempo de embarcarem em um trem para Chicago. De lá, eles pegam um trem para Nova York, onde chegam 45 minutos após a partida do navio para a Inglaterra. Fogg encontra um navio comercial vazio, cujo capitão está disposto a levar o grupo para a França. Depois de subornar a tripulação e aprisionar o capitão, Fogg assume o controle e estabelece o rumo para Liverpool, na Inglaterra. Quando uma tempestade impede o uso de velas, o estoque de carvão é baixo. Fogg compra o navio do capitão e começa a queimar suas peças de madeira. Assim que chegam a Liverpool, o detetive prende Fogg. Várias horas depois, porém, o detetive descobre que outro homem foi o responsável pelo assalto ao banco e libera Fogg, que pede um trem especial. No entanto, ele chega a Londres 5 minutos atrasado para ganhar sua aposta. Na noite seguinte, Fogg pede desculpas a Ouda por ser incapaz de prover seu conforto como resultado da perda da aposta. Ela, por sua vez, propõe em casamento a Fogg e ele concorda com alegria. Fura vidas vai correndo para a igreja marcar a cerimônia para o dia seguinte. Ao chegar, lá, percebe que, ao contornar o mundo, indo sempre para leste, Fogg ganhar um dia de vantagem, o que não havia notado. Ainda havia tempo para ganhar a aposta. Seus colegas o esperavam no salão no Reform Club e no horário combinado, quando filhas Fogg chega. Seus colegas o esperavam no salão no Salão no Salão no Salão no Salão no Salão.